O Grupo Culto Oculto, como é que se encontraram todos? Como é que foi? É curioso que eu sempre que penso nisso não faço ideia. Ah não? É que nós éramos, isto era muito engraçado, nós éramos muito amigos todos, mas no fundo sempre pensávamos como é que a gente se tinha juntado, ninguém tinha, eu acho que foi um amigo que eu tinha, porque eu tinha outra banda antes desta e que ainda mantive ao mesmo tempo, mais ou menos um ano ou dois, mas era uma coisa com originais e eu creio que foi alguém em comum entre as duas bandas, um amigo em comum. Que vos juntou. Porque nós éramos muito amigos, mas no fundo ninguém tinha nada a ver com ninguém, éramos todos completamente diferentes e não havia um L de ligação, eu era miúda e era muito... Ladina? Também, era muito coisa, pronto, era do bairro. O João Nuno não tinha nada a ver, era baterista, era um pseudo-metalém, porque aquilo não era nada, ele não era, coitadinho, era muito caladinho, depois havia o Rodrigo, que era o típico, sei lá, informático que vive para trabalhar e que está sempre ali, que depois aparecia à noite, não tinha nada a ver, ele era muito engraçado, ninguém tinha nada a ver com ninguém, mas dávamos-nos muito bem todos. Mas olha, essas vindas à televisão davam um impulso ao grupo? Vocês tinham mais trabalho quando vinham à televisão? Tinha, mas claro. Eram mais turnês também? Não, na altura a música ao vivo funcionava, funcionava bem, porque havia todos os dias música ao vivo em qualquer lado. e então na zona de Lisboa havia, em muitos sítios, Lisboa e Arredores. Então, no fundo, eu falo para mim, porque pelo menos nos últimos 5 anos que fiz os bares eu trabalhei todos os dias, eu trabalhava de segunda à segunda, não tinha folgas. E portanto, não... Então é assim, eu posso dizer, e vindo de trás, que o grupo era Vanessa e o seu grupo. Eu tive uma banda que se chamava Vanessa e a banda do costume. E esta seria Vanessa e o seu grupo culto-oculto, não é? Está bem. Olha, gostas de cantar em inglês? Tu cantas isto em inglês e cantas bem, e cantaste muitas canções em inglês. Gostas mais de cantar em inglês ou em português? É para sermos honestos, não é? É. Gosto mais de cantar em inglês. É. Porquê? Não sei, porque acho que é mais... As expressões são mais fáceis. E eu não gosto de cantar qualquer coisa em inglês, atenção. Sim, isso eu sei, escolhes bem. Mas acho que é mais... É menos duro ao ouvido. É mais melódico. É mais melódico porque tem as vogais mais abertas, não é? Sim. O português é muito fechado? Depende, porque, por exemplo, fado, eu amo cantar fado. Sim, mas o fado, já por si, pelas suas características, abre, não é? Sim. Eu também não há assim nada... Eu sou muito esquisita musicalmente, então não há assim... Se calhar o que acontece é que não há um género, ou dentro do género que eu gosto, não há nada que eu goste de cantar em português. É capaz de ser isso. Então, pronto, fica registrado. E já agora, porque tu foste a vários festivais da canção, achas que se nós levássemos alguém que cantasse em inglês, teríamos mais possibilidades de ganhar? Acho, sem dúvida. Portanto, tu defendes que realmente o inglês é a língua universal, não é? Eu defendo que é uma competição europeia. E a partir desse momento, sendo que o inglês é uma língua universal, é muito mais fácil. E, no fundo, não perdiam nada em tentar. Ou arranjar um meio-termo... Eu nunca ganhei. Se eu tivesse ganho algum dos anos, eu com certeza queria pedir que pelo menos metade da música fosse feita em inglês. Porque não deixo de levar a minha língua, mas não deixo de me expressar um bocadinho melhor a uma língua em que toda a gente vai entender e saber aquilo que, por muito bem ter, portanto que eu possa ser, se as pessoas não percebem a língua, é muito mais complicado. Então, uma vez que o inglês é a língua universal, só fazia bem a quem fosse levar, nem que fosse... Por exemplo, não é nem que foi a Rita Guerra. Ela foi inteligente e feliz. Ela levou em português e depois levou um trecho em inglês. Percebam um trecho muito pequenino. Pequenino, pronto. Eu era mais no sentido de cantar a canção toda em inglês. Ah, eu me parecia muito bem. Sabes que a partir deste momento, tu e eu temos uma data de pessoas que nos estão a ouvir contra nós, não é? Tenho, tenho. Que são os puristas da língua. Pois, mas eu já falo a minha língua cá e já canto a minha língua cá no meu país. E também cantas pelo mundo fora, porque já cantaste, não é? Sim, sim. Agora, diz-me uma coisa. Há bocado falaste-me no sábado à noite que não há registros. Não há registros cá. Eu não tenho nada. Não, e é realmente... O sábado à noite está todo gravado, mas não está qualificado. É muito complicado. Mas eu, com a ajuda de uma colega minha na pesquisa e depois na montagem, com a ajuda de outro colega meu, o Francisco, conseguimos tirar umas coisinhas daqui e daqui e daqui lá. E vais ver, e os espectadores também, como tu cresces num programa. Como tu começas e... Ao ponto é que tu chegas no sábado à noite. Não, eu vou amar, Fires, porque eu de vez de então eu não vi o registro que fosse. A Espanha pode nascer, o Tejo não anda à toa, corre para o mar ver, mas te saco em Lisboa. Uma cantiga para alegrar a japaria, já não há balões e ficou só a luz da lua. Transformou-se o barco numa rei ou de cantigas, foi Lisboa e teia que quis vir cantar-te à lua. Uma cantiga para alegrar a japonesa, uma cantiga, uma cantiga. Um brilhoso destino que ainda me separa, de minha terra adorada que não foi desde criança, minha terra adorada que não foi desde criança. Um mar de lembranças solta a minha mente, Um mar de lembranças solta a minha mente, de povos indentes que eu conseguido, de povos indentes que eu conseguido. Um brilhoso destino que ainda me separa, um brilhoso destino que ainda me separa, de minha terra adorada que não foi desde criança, de minha terra adorada que não foi desde criança, Quero ter tudo valido para que a gente pudra, para que a gente pudra bailar, não posso esquecer. Viste o teu crescimento, Vanessa? Começas a marchar ao lado do João, depois já apareces, e nós tivemos que ir lá tentar puxar aquilo e fazer um slow motion, e depois até cantares este em espanhol. Foi um ano de muito trabalho, que eu acho que foi uma aprendizagem também muito grande para ti. Gostaste-te de ver neste sábado à noite. Como não tenho registros disto, não via nada desde aquela altura. Mas vai ficar, vai ficar com este. Foi um ano, realmente foi muito árduo, nós trabalhávamos muitas horas. Sim, ia ser das 9h às 9h. É, das 9h às 9h às 9h. Tínhamos dias que íamos a casa a comer qualquer coisa, a tomar banho e voltávamos. Mas nós éramos muito felizes a fazer isto. E foram-nos dadas muitas oportunidades, e falo por mim como atriz também, deixaram-me fazer muitos sketches, muitas rábulas. Na dada altura, começaram-nos a dar uma importância relevante para nós. Mas eu acho que esta montagem demonstra isso, não é? E fazíamos certos de musicais, e então todas as semanas um dos cantores era escolhido para fazer a personagem. Eu fiz Maria Magdalena, um dos meus queridos. E tive muita sorte, porque é um dos meus favoritos, e portanto, fiquei muito feliz com o que me calhou. Mas havia essa preocupação também da parte do João e da produção, porque isto depois passou a ser a produção do João, e eu havia essa preocupação de nos dar sempre um bocadinho... De trabalho teatral a fazer, na parte de tocar a tecla do teatro, não é? Agora, eu sei que, e isso já não vou... Eu vou perguntar-te, entre a canção e o fado, se bem que tu cantas perimorosamente o fado, preferes a canção, não é? Não. Eu amo o fado como não amo a canção. O fado é um estado de alma, não é? O fado é meu. É meu, ponto. Mas, como trabalho, eu como quando canto... É diferente, eu não consigo cantar fado e achar que estou a trabalhar. É um amor diferente. Como trabalho, eu prefiro a canção. Sim. E não prefiro um género específico. Pode ser palco, pode ser rock, pode ser salsa, pode ser... Eu gosto de qualquer coisa, e depois tenho que cantar e dançar, para mim está tudo bem. E pronto, eu sei que gostas de qualquer coisa, porque, de resto, todo o material que eu tenho para mostrar, tanto é fado como é canção, tu vieste aqui fazer um tributo a uma grande fadista. A grande fadista. A uma... A uma senhora... A uma grande senhora do fado. A Rosinha, como ele chamava. Já sei o que é. Nós temos saudades por seu talento, pela pessoa extraordinária que era, a Fernanda Batista. Tu vieste fazer esse tributo e na nossa senhora do fadista. 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 Obrigado.